Oi meninos e meninas, eu vou mostrar pra vocês hoje como preparar a máquina doméstica pra costurar a malha, tá? E a minha máquina é uma Singer Facilita, uma Singer Facilita, espero que esteja visualizando, que esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo, que o primeiro ficou todo embaçado. Então, olha, essa máquina, essa máquina aqui, a Singer Facilita, é uma máquina boa, só que ela tem um probleminha, que eu acho, porque assim, como toda essa parte onde passa a linha pelo tensor é tudo fechado, você não enxerga a linha passando pelo tensor e o que acontece muitas vezes é que a linha passa errado. E quando a linha passa errado no tensor, a linha, na hora que você tá misturando, ela embola tudo por baixo, o ponto fica frouxo e ela embola tudo por baixo. Então, é uma coisa que, pra eu resolver esse problema dessa máquina aqui, eu tiro essa tampa. Essa tampa aqui, eu trabalho com ela sem essa tampa. Inclusive, eu vou levar essa máquina aqui na... Aí, eu posso perder o parafuso. Eu vou levar essa máquina aqui da Educar, pra dar o curto de malhas, eu vou trabalhar com ela desse jeito. Quando vocês veem a máquina com esse buraco aqui, vocês já sabem por que que é, tá? Porque, pra poder visualizar melhor, olha, tá vendo? Ela tem essa chapinha aqui, pra linha passar direitinho. Pra passar linha nessa máquina, ó, peguei um tubo. Pra costurar a malha, primeira coisa, você tem que comprar a linha de 100% poliéster. Eu acabei uma vez comprando numa loja, comprei três tubos de linha, e perguntei só pra moça, eu queria linhas de poliéster, ela me deu lá e eu trouxe. E quando eu cheguei, quando eu fui costurar a malha, ela ficou arrebentando. Quando eu fui ver na etiqueta de composição, aquela etiquetinha da linha, tava escrito lá, 90% poliéster e 10% de algodão. Não pode, tem que ser 100% de poliéster, porque a 100% poliéster, ela é mais resistente. Aliás, pra qualquer tecido, a 100% poliéster é muito melhor pra costurar. A de algodão não é muito boa, ela arrebenta com mais facilidade, ela não é muito resistente. Então, olha, primeira coisa, eu vou passar a linha, ó, vou passar a linha aqui, nesse lugar, vou vir com ela, tá vendo esse lugar de passar? Ao invés de eu passar por cima, eu passo por baixo, e vou vir aqui no tensor. Aí no tensor eu tenho que olhar, porque tem que passar entre as duas chapinhas, venho com ela aqui em cima, né? Passo nessa rosquinha, girando aqui, passo naquela argolinha de metal que tem aqui embaixo, e vou colocar na agulha, se tiver essa agulha aqui, né? Então vamos lá, vamos com a agulha. Você escolhe uma agulha ponto bola, a ponto bola é essa que vem, amarelinho aqui, douradinho aqui na ponta. Ah, é só se perguntar, em qualquer armarinho eu quero agulha ponto bola, em todo armarinho tem. Use uma 9 ou 11, porque ela é melhor pra costurar malha, ela é mais fininha, tá? A melhor ainda é a 9, pra costurar malha. Malha e também, até pra costurar, por exemplo, sitim, ou chifon, ou selina, esses tecidos mais fininhos, use a ponto bola, tá? Porque ela não vai desfiar o tecido. Eu uso a ponto bola pra esses tecidos. Agora eu vou colocar a linha na canelinha. Vou usar essa linha aqui, que é o fio de overlock, que é o fio de nylon. Ele é, por que ele é importante pra malha? Porque ele tem elasticidade, ele espicha. Ele é o mesmo fio usado, que é usado pra fazer meia de nylon, por exemplo. Então ele estica. E a malha, como a malha também tem elasticidade, ele é importante. Mas quando for colocar na canelinha, não coloca aquele sistema da própria máquina, não. Por quê? Porque senão a linha vai ficar muito esticada na canelinha, e não vai resolver nada. A linha esticada, ela vai ficar igual a linha que você colocou em cima, né? Não vai ter, não vai acompanhar a malha. Então a primeira coisa que você vai fazer, ó. Como você vai pôr na canelinha? A canelinha, ela vem com os buraquinhos. Você vai enfiar a linha naquele buraquinho, né? Naquele buraquinho ali. Segura e dá umas três, né? Uma enroladinha antes. Aí você coloca lá na máquina, no alto. Deixa eu trazer a máquina agora pra cá. Coloca lá na máquina, no lugar normal da máquina. Espero que vocês estejam vendo. Vou colocar o meu bolinho no chão. Pra facilitar pra mim. Só pra facilitar. Quando... Aí eu venho aqui, né? Trago o canudinho aqui pra cá, pra poder encher. Vou deixar a linha livre na minha mão. Vou só segurar um pouco pra ela não enroscar em nenhum outro lugar. Mas vou deixar a linha livre e vou só controlando pra que ela enrole frouxa. Ou seja, não é totalmente frouxa. Como é que eu posso dizer? Sem esticar. Pra que ela não estique na canelinha. Então, eu vou amar, né? Sem esticar. Eita! Pera aí, gente. Pera aí que o fio aqui não tá funcionando. O que aconteceu contigo? Não me vai dar problema agora, né? Saiu do lugar. Pera aí. E aí que a gente resolve. Volta pra cá com a câmera. Calma que a gente resolve. Deixa eu ver se agora deu. Deu. Então, vamos lá. Vou colocar suavemente. Se não tivesse enroscado. Suavemente. Vou deixar a linha cobrinha na minha mão. De forma suave. Tá? De forma suave. Pra que ela enche a canelinha. Ó. Então, ela encheu. Sem esticar. Aí eu venho e coloco aqui. Sempre a linha, ó. Virado pro meu lado. Coloco a canelinha lá. Venho naquele primeiro buraquinho que tem. Puxo. Venho com a linha. Tiro e volto com o tubinho lá. Pronto. Enchi. Tá? Então, vamos lá. No primeiro eu filmei o chão, né? Filmei um monte de coisa mesmo que eu precisava. Vamos lá. Eu tenho que buscar meu filho daqui a pouco na escola. Então, eu tô pegando uma malha. Uma malha de larga. Então, primeira coisa. O que que nós fizemos? Nós colocamos linha 100% poliéster em cima. Embaixo na canelinha sem esticar, né? Enrolando suavemente. A tensão aqui da linha tá no número 4. Eu vou colocar em zigue-zague. Ó. Em zigue-zague. Aqui na metade. Ó. Metade. De forma que fica um dedo pra um lado e um dedo pro outro. Na metade, tá? Na metade. Vou colocar o ponto aqui, que é o tamanho do ponto, no número 1. Bem fechadinho. Sem ser exageradamente fechado. E pronto. Vou vir aqui e vou costurar. Tá aqui, ó. O tecido dobrado, a laica. Vou dar de distância da barra o pezinho de... O pé calcador. Ah! O pé calcador tem que ser de plástico. Ó. Tem que ser esse aqui. Deixa eu apagar a luz. Pra vocês enxergarem melhor. Tem que ser esse aqui de plástico. Por quê? Porque o de metal enrosca. Ele segura a malha. O de plástico, não. É de plástico ou teflon. Melhor até seria o de teflon. Eu comprei de teflon pela internet. Tava lá escrito assim. Para qualquer máquina. E tava assim. Singer, Facilivre, Singer, Ebrother. E todas as máquinas lá já no nome. Aí, quando eu cheguei aqui em casa, ele não serve pra minha máquina. Ou seja, ele não é pra qualquer tipo de máquina, né? Eu preciso comprar, quando eu for em São Paulo, lembrar. De comprar o pezinho de teflon. Porque ele é muito bom. Embora o de plástico, que toda máquina vem, né? Esse de plástico. Ele funciona perfeitamente bem. Aí, eu venho, venho costurando normal, tá? Costurei o zigue-zague normal. Vem aqui, levanto. Corto aqui. Aí, o que que aconteceu? Ele ficou o zigue-zague. Ó. Ficou o zigue-zague. O zigue-zague da elasticidade. Ficou fechadinho. Quando eu viro de cá, ó. Tá fechadinho a costura. Ó. Tá vendo? Tá bem fechadinho a costura. Viu? Então, ó. É zigue-zague. O zigue-zague põe aqui no 4, 4,5. Ponto 1, tá? Coloquei aqui a linha, como eu já falei pra vocês na tensão. Saiu a linha aqui agora. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a barra na malha. Usando duas agulhas. Que é aquela agulha dupla. Na realidade, não é duas agulhas. É agulha dupla. Agulha dupla é essa daqui, ó. Tá vendo? Essa agulha aqui tem agulha dupla ponto bola. Essa aqui nem não é ponto bola. Eu vou usar só pra demonstrar. Porque eu tô sem a ponto bola, agulha dupla. Ela na pontinha aqui, por exemplo, ela tem a distância entre um pé e outro meio centímetro. Tem de um centímetro e tem até mais fininha do que essa. Tô usando a de meio centímetro. Uma questão de preferência. Você pode usar. Põe aqui, ó. Coloca a agulha. Vem com meu pé calcador. Então, vamos lá. Deixa eu ver se a minha linha aqui não tá no lugar. Fiz aqui. Entrei aqui. Então, vamos ver. Essa primeira que tá enfiada aqui, que já está enfiada, ela é enfiada normal. Do jeitinho que é normal. Passou, passou, passou. Passou em todos os lugares. E coloca ela aqui na primeira. A segunda linha que eu vou pôr, eu vou usar o outro tipo de linha. Eu vou colocar aqui em cima, ó. O tubinho de passar linha. Vou pôr um tubo de caneta por cima, que é pra linha, eu colocar esse tubo aqui, pra estabilizar o tubo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A linha em cima dessa forma. Então, vamos lá. Como é que eu vou passar ela? Por exemplo, a outra, eu passei lá atrás, vim aqui, passei pelo tensor, passei por aqui, por aqui, por aqui e coloquei lá. Essa, eu não... Essa aqui, eu passei por baixo aqui e... Passei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vim com ela por baixo e passei por cima aqui. Essa, eu vou fazer o contrário. Eu vou passar por cima, vou pôr por cima, ó. Por cima. Enquanto a outra, eu vim com ela por de baixo pra cima. Essa, eu venho de cima pra baixo. Venho, vou passar no tensor no mesmo lugar que eu passei a outra linha. Mesmo tensor, colocando lá. Vou passar aqui no mesmo lugar nessa alavanquinha. Vou vim com ela e vou passar nesse mesmo lugar. Só que ao invés de eu fazer com a linha assim, pra ir enroscando sozinha, eu não posso. Porque se eu fizer isso, vai enroscar a outra linha. Então, eu vou pôr de cima pra baixo aqui o buraco. E como o buraco é bem grandinho, ele facilita pra passar. É, facilita, mas agora não tá querendo ser meu amigo aqui a linha. Eita, meu Deus. Só porque eu tô querendo fazer uma coisa mais rápida. Aí, ó, passei. Passei ali. Só que eu não passo naquele araminho que tem lá, aquela curvinha, aquele araminho curvo perto da agulha. Eu não passo, tá? Então, a diferença quando você vai passar, costurar com duas agulhas, é que você não passa lá, tá? E aqui, essa linha aqui em cima, você não passa naquela parte atrás. Uma passa, a outra não. Aí, eu venho e enfio na agulha da minha esquerda. Enfiei, passei, tá lá. Pronto. Agora, eu vou puxar a outra agulha aqui, a outra linha, né? A linha da minha linha, que não tá puxada. Vou colocar o ponto da máquina, ó, o ponto da máquina no 3 e vou pôr na costura reta, tá? Volto pra costura reta e ponho aqui no 3, pra ficar bem suave. Não posso costurar... Deixa eu fazer a bainha aqui, ó. Eu não posso costurar pelo avesso. Por quê? Porque se eu costurar pelo avesso, o ponto de as duas costuras juntas, paralela uma a outra, vai ficar de um lado e do avesso, do lado de baixo, ele vai ficar em forma de zigue-zague. Então, eu tenho que passar do lado direito, tá? Para que as duas costuras paralelas fiquem no lugar que eu quero que fique, né? Na parte superior, na parte do direito. Então, vamos lá. Vou costurando, ó. Aí, a distância que eu quero, não espicho a malha. Aliás, nunca se espicha a malha pra costurar, tá? Pronto, ó. Costurei. Bem aqui, ó. Eu sempre puxo por aqui primeiro, porque eu não quero que estrague a minha agulha, tá? Porque se você puxa por aqui, a agulha vai entortando e chega no ponto. A agulha não dura. Então, ó. Ficou duas costurinhas, não sei se dá pra ver. Ó. Será que dá pra ver se eu aproximar? A minha máquina não é lá essas coisas, a minha filmadora. Então, ó. Do lado de cá, olha. Tá vendo? Ficou um zigue-zaguezinho, ó. De cá ficou um zigue-zague. E de cá ficou as duas costuras. Então, dá pra você fazer com duas agulhas. Barra de saia, barra de... É... Punho de blusa. É... Sempre aonde vai ficar mais larguinho. Por exemplo, não dá pra usar as duas agulhas pra uma peça de lingerie. Por quê? Porque ele dá maleabilidade? Dá. Mas não muita. E a lingerie, ela precisa espichar bastante no corpo. E se você passa, essa costurinha vai arrebentar. Então, para a lingerie tem que ser o zigue-zague. Ok? Não pode ser usar a agulha dupla. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu expliquei tudo direito. Pra costurar a malha. Então, vamos recapitulando, né? Pra não esquecer. Eu uso linha de poliésel em cima. Linha... Fio de overlock na canelinha. Uso a sapata ou pé calcador de plástico. E agulha ponto bola. Posso usar a agulha dupla pra fazer a barra se eu quiser, né? Ou eu posso fazer até a barra em zigue-zague, se eu preferir. Mas eu posso usar as duas agulhas. Se eu for usar as duas agulhas, uma linha eu passo lá atrás, venho aqui e passo ela normal pelo tensor, por essa alavanquinha aqui, por essa molinha aqui, por esse ganchinho aqui atrás e pela agulha. A outra, eu passo por cima aqui, passo a volta, passo pelo tensor igual, passo por essa alavanca igual, passo por essa rosca sem fazer aquela volta pra não enroscar no outro fio. Eu enfio de cima pra baixo. Aí, ao invés, eu não passo naquela... naquele ganchinho de arame que tem lá perto da agulha. Eu vou com ela direto no fio, tá? É assim que você passa a linha pra fazer a costura dupla. Coloca na costura reta e o ponto 3. Se eu vou fazer a costura pra fechar a malha, como eu mostrei pra vocês ali agora, que agora eu não acho o tecidinho, né? Sumiu aqui, deve ter caído. Caiu. Pra fazer essa costurinha aqui, eu faço no zigue-zague ponto 1, certo? Tamanho ponto 1, coloco lá no ponto 1, zigue-zague no meio, passo o zigue-zague, aí ele vai ficar fechadinho a minha costura aqui, ó, vai ficar fechadinho, tá? E vai ter a elasticidade que precisa, que a malha precisa, exige, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um pouco correndo, tomando muito sem tempo, mas me pediram tanto pra ensinar essa parte que eu não podia deixar de fazer esse vídeo, tá? Então, vocês me desculpem se ficou meio corrido, meio atropelado, mas da próxima vez eu tento caprichar mais, da próxima vez eu tento caprichar mais, tá ok? Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.